Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemussu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo, ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo, ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável, aqui e agora. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16 No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki Benefícios do Aikido Relaxamento Defesa pessoal Harmonia espiritual interna e externa Condicionamento físico Equilíbrio Flexibilidade Fortalecimento muscular Autoestima Aikido 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 refused Sua Kur Aikido Aikido Quem quiser ler sobre a teoria, a técnica e a cultura do Aikido, o Chiham Wagner Bull, mestre-geral do Instituto Taquemusso, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia sobre o Aikido. Aos 79 anos, ela é mestre em Aikido. Minha teoria é a seguinte, olha minha cara, você cuide-se porque o caminho é longo, você tem que fazer muita coisa. Esse início foi há 28 anos. Cris guarda com carinho as fotos da época e lembra que precisou ser bem franca com os colegas mais jovens do dojo. Tinha muitos cuidados. Solta a sua energia, que aí eu vou nela. Quer dizer, aí ela me leva, né? E a elegância fica mais arrojada no tatame. Com tanto domínio do Aikido, já que é faixa preta terceiro grau, eu me arrisquei a pedir uma demonstração para ela. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. E a elegância fica mais arrojada no tatame. 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 O tempo passou e o fazia critical que o 일본 respecta terceiro grau, eu me disse, eu me dissem oxalo. O tempo foi contra o homem dos homens das homens das homens da檜ie. A CIDADE NO BRASIL 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 Há 25 anos Então foi abril de 1995 Meu nome é Wagner Souza Consani Eu sou economiário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes do vídeo começar Se inscreve no canal Curta os nossos vídeos E não se esquece do sininho Para ficar por dentro De tudo o que rola Dentro do mundo do Aikido E no mundo das artes marciais Banem Aikido É o último estágio evolutivo Na carreira de Morihei Ueshiba Atingido antes de sua passagem Para outra existência Ele transmitiu estes ensinamentos Ao mestre Hideo Hirosawa E outros mestres de sua confiança O Shiran Wagner Bull Teve a honra de receber a tarefa De disseminar estes ensinamentos no Brasil E recebeu a cópia do Kakejiko De seu dojo no Japão Com a assinatura do fundador Para usar no Instituto Takemusu Como sinal de delegação O original do Kakejiko Foi dado a Hirosawa Sensei Por Morihei Ueshiba Com sua assinatura e selo E ele tira cópias do mesmo E os concede a pessoas de sua confiança Aptos a passar adiante A essência do Aikido Que ele recebeu diretamente de O Sensei Exigindo confidencialidade Apaixonados pelo Aikido Apaixonados pelo Aikido Deste vídeo e outros desta coleção Vocês vão ter oportunidade de ver A coisa mais notável, mais importante Que existe no Aikido hoje em dia Boa experiência Com 21 anos de idade Hirosawa Shihan Se tornou discípulo de Morihei Ueshiba Sensei Apresentado que foi por Morihei Ueshiba Sensei O grande mestre de Iwama Por dois anos ele viveu na casa do fundador Praticando intensamente como aluno interno O Ushideshi Sendo que já treinava durante quatro anos com o próprio fundador Ao mesmo tempo, nesses dois anos Ele ficou cuidando de O Sensei e suas necessidades Como tipo de cuidador e secretário Devido à idade avançada do O Sensei Porém, Hirosai do Sensei ensinou a Hirosawa Sensei Sua técnica poderosa de Iwama Que o Sensei chamava de Haku Corpo, material do Budô E ao mesmo tempo, O Sensei Nesse período ensinou-lhe também as habilidades do Kong O Budô espiritual Kong no Budô O Sensei, em seus últimos seis anos Ele ficou no Iwama Dojo Residindo lá Em Iwama, em Baraque E sendo que até um dia antes de ser hospitalizado Ele ficou com Hirosawa Sensei Cuidando dele Nesse período de O Sensei Ensinou em primeira mão Diretamente para Hirosawa Sensei A essência do Aiki Faz mais de 60 anos Que Hirosawa Sensei começou a praticar Aikido Atualmente, ele continua a ensinar em todo o Japão E também ensinava no exterior Nos últimos anos Parou por causa da idade E visando sempre ensinar a essência do Aikido A versão definitiva do Aikido Que o O Sensei alcançou em seus últimos anos de vida Quando foi hospitalizado E passou as definitivas habilidades A Hirosawa Shihan A respeito do Kong Mente, espírito Este nome foi denominado Banen Aikido Ministro do Jorn Inú Banen, Indre pondOK A spaceship É um paramilídよ Vídeo 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 How about é? Vídeo 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 Obrigado. 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 当選挙がする周り。 しっかり掴ませる時に行けます。 相手は逃げるときに、これ以上、一体に割る。 後のリンクがも広がっています。 そしてこれで撮影しています。 Então, como o negócio da��a da manhã, coisa da manhã que é isso, como a pessoa tira de manhã. Aquela definição de a al fastidão. Então, como ela é, eles gostam da manhã e a manhã? Isso é um absinante. E se as solucionais que tem a manhã, ele funciona bem. E se eleified a manhã, ele morreu, e ele estranho. Ele foi solucionais, ele foi sozinha que eu queria ir ao lado das vezes. E aí, temos se eleições de manhã. E esse é o primeiro lugar que sailor, é é a dos dois, a primeira coisa que faz com Deus, que também tem que passar a dor com a dor, ou a terceira coisa que faz com Deus, ou não sabe disso, É assim que está acontecendo. Ou seja, que quando estamos結cendo, como nós temos aqui, eu vou mostrar para nós, como nós estamos voltando, nós vamos dar para que não nos olhamos, nos vamos dar para nós. nós vamos dar para nós. Nós vamos falar de nós. Aqui nós vamos agora. Então, o outro, aqui nós vamos fazer para nós. Aqui nós vamos fazer uma coisa, E agora, vamos fazer uma coisa, Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então eu vou... Eu vou pôr com a cara pra prova só por você. É isso aí. Então eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... É o que 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 é? Então, vamos sim. Se vocêhar o que é? É isso? Então, vamos fazer assim. Então, vamos lá. Obrigado. 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 O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego sem resultado concreto. E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial, que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acredita nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investiga bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar, certo! Aikido é uma maravilha, mas no lugar, certo! Aikido é uma maravilha, mas no lugar, certo! Aikido é uma maravilha. Aikido é uma maravilha. pública do fundador do Aikido Morihei Ueshiba em 1969. Nela se vê claramente o seu estágio final de evolução, em que ele não faz as técnicas coreografadas apenas usando a força física, mas utilizando a energia Ki. Este é o Banen Aikido que Hideo Hiroshima-sensei faz e que hoje está sendo treinado no Brasil no Instituto Taquemusso em São Paulo, próximo à Estação Saúde do Metrô. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No Aikido não se usa a força muscular de forma individualizada, mas unindo corpo-mente-sentimento, fazendo o corpo criar vibrações dirigidas pela imaginação e pela intenção, o Kokoro. Por essa razão, o praticante avançado consegue fazer técnicas sem tocar. E se tocar, transmite a energia de seu centro hara através do corpo do atacante, ocorrendo ressonância. Um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de liberação, provocando ressonância e podendo mover objetos à distância, como no vídeo a seguir. Wagner Bull Shiham. E aí a sensação como ele é o seu corpo que está se relacionando com seus parceiros Didi-Ru, Mas ela é ainda mais uma coisa que eu fico. Já é mesmo? Já é mesmo? Hoje ela é muito comum. É... Estou aqui. Não é mais... A quantidade de couro é o quanto se está acontecendo? É uma coisa distante. É a batata. A batata é a batata. A batata é um pouco. A batata é a batata. A batata é o quilo que está sendo espada. Esse é o fio que fala que é um espaço em um espaço. Então o ferro-fio vai ter uma analisinha a troca do espaço. Em uma dozen, a tua uma área rica é tão grande. Assim como por meu sentimento. Aqui tem um espaço. Também tem um espaço em um espaço que eu colo em um espaço aqui. ... ... ... ... ... Eu vou usar todas as boas para a coragem especiar. Eu vou usar a sua força, então eu vou usar ela mesmo para a coragem para o seu escuro. Eu vou usar ela mesmo para a coragem. Então, quando você está aqui no dia, você vai em uma oportunidade de ir para o seu caminho. Então, quando você está aqui no dia em um lugar, você vai em um lugar para o seu espaço. Então, você vai em um lugar que você está no dia, não é? E aí A bordo e tende se serão E aí Mão 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.